Uma manchete falando em crise E eu não tenho mais nada pra ler O óleo, o diesel, a gasolina As campanhas para não correr O óleo, o diesel, a gasolina As campanhas para não correr Meu pai, meu pai Que mundo louco eu vim parar Deixei o carro lá na oficina Estou aprendendo a cavalgar Meu pai, meu pai Que mundo louco eu vim parar Deixei o carro lá na oficina Estou aprendendo a cavalgar Os jornais das grandes cidades Já esqueceram a poluição Os problemas já se superaram A gasolina não me importa não Os problemas já se superaram A gasolina não me importa não Meu pai, meu pai Que mundo louco eu vim parar Deixei o carro lá na oficina Estou aprendendo a cavalgar Meu pai, meu pai Que mundo louco eu vim parar Deixei o carro lá na oficina Estou aprendendo a cavalgar Deixei o carro lá na oficina Estou aprendendo a cavalgar Deixei o carro lá na oficina Estou aprendendo a cavalgar